Ane Caroli Britos Doutora, qual é o maior embaraço nessa função? O maior embaraço hoje é realmente melhor estrutura de trabalho, né? Nós estamos hoje com a justiça cada vez mais, o judiciário tentando buscar alternativas tecnológicas, hoje o processo todo é eletrônico e para a gente ainda estamos um pouquinho abaixo. Então, as procuradorias em geral, eu falo agora especificamente da minha, a gente está precisando disso, mais estrutura de trabalho. Estrutura física? Física mesmo, como eu falei, autonomia, temos capacidade, já demonstramos toda a capacidade que já temos, tantas vitórias em nome do município, mas hoje o que precisamos é de estrutura. Eu trabalho na Procuradora Fiscal, também sou chefe da Procuradoria Fiscal do município, que é a procuradoria que, vamos falar assim, executa as dívidas tributárias do município. Então, nós temos, assim, 30 mil processos físicos, hoje mais de mil execuções fiscais tramitando na justiça. É, enfim, o judiciário está soberbado, nós também, não se pode culpar o judiciário pela lentidão dos processos, como também o município, porque, assim, a legislação diz isso, o município precisa executar para não perder seus créditos. Então, assim, é um jogo de empurra de responsabilidades e que cada um está defendendo. Então, assim, a gente realmente tem que executar. Hoje, a grande tendência é a desjudicialização, né? Então, até o próprio judiciário está dizendo, olha, vamos buscar outras alternativas que nós não conseguimos mais. Então, hoje o município já protesta, né? A gente está trabalhando, se estruturando para protestar, não é nada agradável para um gestor, mas, justamente, voltando aquele, fazendo o link que a gente estava falando, é mais interessante para o gestor, disse, não, é a procuradoria que, né, é uma determinação legal. Sou eu que estou executando você, meu eleitor. Então, assim, é, como eu falei, pessoalizar mesmo a questão da representação judicial. Então, a gente protesta automaticamente a inscrição nos órgãos de restrição. São coisas que, não muito agradáveis de serem feitas, mas necessárias. Nem tudo é tão agradável nas atividades da gente. Exato. Por exemplo, de vez em quando eu tenho que conversar com o deputado federal. Mas, bom, veja bem, doutora, tem um dinheirinho, um dinheirinho, que é sai, não sai, que é do Fundef preso uma parte, uma parte foi um erro de créditos e acabou ficando preso, retido. Como está essa situação? Qual seria a participação ideal da procuradoria nesse processo? Em relação a esse caso do Fundef, o município de São Luís, inclusive a procuradoria, foi um dos três primeiros municípios do Brasil que ajuizaram a ação. Na época, há muitos anos atrás, nós temos mais de 10 anos, é porque realmente é uma tramitação morosa. Vai para os tribunais superiores, nós ainda não temos essa representação em Brasília, por exemplo. Mas, enfim, já transitou a julgada, nós já estamos em fase de execução. Então, é uma discussão nacional, né, assim, essa questão. A senhora é vice-presidente da Organização Nacional. Isso, então, como eu falei, assim, então a gente tomou a par disso, inclusive aqui no Tribunal de Contas, fizemos a desustentação oral, quando houve julgamento de uma cautelar, que o Tribunal de Contas suspendeu o pagamento, os contratos, né, para, e por consequência, o pagamento de honorários dos advogados contratados para essa, acho que ajuizaram ou iam ajuizar. É o que nós entendemos que o ideal é realmente o ente municipal, através da sua representação, ter ajuizado a ação. Mas não foi, foi para escritórios particulares. É, aí, assim, a grande discussão é, o, a verba de um fundo federal para educação, da verba de um fundo deve ser retirado os honorários, é uma discussão que ainda está se arrastando. Complicado para um advogado opinar, porque, enfim, entendemos que honorários são verbas alimentares, efetivamente, mas, e também a importância da verba para educação, né, Então, é uma coisa, assim, complicada. Mas ela é destinada especificamente para educação. O fundo é, é, o fundo é isso que o judiciário tem entendido. E a senhora, e a procuradora, e a procuradora, por quê? Pois é, em relação ao honorário, é complicado a gente falar de uma verba, que, inclusive, nós também temos direito, né, nesse caso, como eu falei, não, não, não são esses valores como, não vão ser pagos por fundo, porque a gente teve outra, outra forma de atuação. Mas, é, complicado de opinar por isso. Entendo que um advogado que fez seu trabalho tem que ser remunerado. Claro. Se o gestor... De onde vai sair também? De onde vai sair? De onde vai sair daí? É, vamos ver. A União vai ter que arcar de outra forma, né? Isso. Se for sucumbente. Doutora, me diga uma coisa. Se ela, agora, no, na Associação Nacional, com a visão de Brasil, o que, que tempo essa associação lhe furta, que tempo a senhora vai negar para o Estado, para a cidade, como é que a senhora vai... É, é complicado. A gente... Adequar isso aí. É, a gente tem, antes mesmo de assumir, eu conversei com o meu gestor, meu procurador, justamente explicando isso. Eu poderia, de acordo com a nossa lei, ter licença, mas nós entendemos que eu vou ser muito mais útil trabalhando aqui. Então, esses seis meses, como há um esvaziamento do Congresso, a gente vai estar mais com questões internas, né? Porque nós não vamos estar em Brasília, o Congresso Nacional. Não, aí eu que se engano, semana passada foi, foi, teve uma pauta concentrada que foi bem... Sim, senhor. Nós acompanhamos. Então, vai ser assim, a gente faz, nós somos uma diretoria executiva de mais de oito pessoas, justamente para trabalhar nos nossos... vários regiões, aquele município lá no Rio Grande do Sul, não dava para a gente acompanhar, assim como, né? Do Iopó, que eu sou literalmente. Então, nós tentamos, nós temos representações regionais que nós chamamos de delegados, delegados, só em São Paulo nós temos três. Como é essa teia da associação no Brasil? É, nós tentamos representação através de delegacias em cada região, né? Chamamos de delegados. Essa delegacia... Delegados, são procuradores com lideranças. Mas que critérios vocês obedecem para... As associações locais, né? Quase todas as cidades onde tem procuradores, já há uma associação de procuradores, como nós temos aqui, a Associação dos Procuradores do município de São Luís, que realmente é uma cidade bastante combativa. Se houver uma necessidade de um delegado em monção... É, exato. Uma coisa mais regional, Timon, vamos dizer, alguma que tem uma procuradoria organizada, por isso eu lembrei. E então a gente pede para o delegado Maranhão ir. Hoje o delegado Maranhão sou eu, mas assim, considerando que ainda não mudamos, nós vamos botar outra pessoa também para termos mais mãos, né? Sim. Porque todo mundo trabalha, só... Então a gente precisa ter mãos para trabalhar em tudo. Então, São Paulo, que é um município, é quase um país, nós temos de dois a três delegados, pelo menos. Minas Gerais, nós temos alguém na região de Uberlândia, capital. Então, assim, são vários, porque também é um estado quase comum, né? Maior do que alguns países do mundo. Então, já outros a gente considera como apenas um delegado. Porque é complicado você misturar seu trabalho na procuradora, que é exaustivo, com também a repressão. Mas é algo que nos move. Nós queremos lutar por aquilo que a gente entende, né? É o nosso pedacinho do tijolo na construção daquilo que entendemos realmente que é um estado que vá democrático de direito. O Brasil, doutor, ele está muito acostumado a pressões. O mundo político, ele pressiona, o mundo político trabalha em favor de si próprio. Figueiredo, da ditadura, ele disse que, já saído da presidência, ele disse que nunca recebeu um político para pedir pelo Brasil. Sempre pedia alguma coisa a favor de si próprio. Então, o político brasileiro está habituado a pressionar para conseguir isso. A procuradoria sofre esse tipo de pressão? A senhora já sentiu alguma vez essa pressão? É, assim, até como eu lhe falei. Não claramente. Não, claramente. Agora, se há algum pedido, mas assim, em termos pessoais, jamais de orientação dos nossos gestores. Não, não. Para os colegas e tal, eu não procuro, talvez não tenha nem entendido se houve alguma coisa nesse sentido. Isso já está sendo muito delicado. Doutora, me diga uma coisa. Quando a senhora admitiu a ideia de ir para a vice-presidência, o que passou na sua cabeça? Eu vou para lá para fazer isto. O que é isto? Isto é continuar lutando por aquilo que eu entendo que vai ajudar o nosso país. Como a gente, o nosso presidente já falou na posse, nós não estamos lutando em causa própria, assim. Não é uma só... Porque, assim, eu já sou procuradora. O João, o Pedro, os nossos colegas, nossos diretores, todo mundo já é procurador de carreira, já, como eu falei, há 15 anos. Não é uma questão só disso. Poderia se acomodar. É uma questão mesmo de entender que é um princípio republicano, que nos é muito precioso, né? Assim, então, é a nossa forma de contribuir. Eu não sei se é algo que move. O que é que ele move? Está, às vezes, dentro de um centro acadêmico desde a faculdade, às vezes, e quem... Desde o da escola. Então, são coisas que nos movem. É uma paixão mesmo, o interesse de contribuir de alguma forma, ainda que seja tão caro, muitas vezes, né? Quem tem filhos e é tão complicado, família, marido, esposo, aí é difícil essa... Deixar de passar algumas coisas pessoais em prol de algo maior. Mas é a nossa vida. Assim como a OAB também, que eu já fui conselheira seccional aqui, são coisas que a gente quer contribuir com a nossa profissão. Veja bem, há setores desse país, há instituições desse país, há cidadãos desse país, que têm um trabalho, que têm um objetivo de fazer com que a coisa dê certo. Eles navegam contra a classe política, que exatamente não está interessado em fazer a coisa fluir corretamente no rumo. São associações como essas que nos permitem continuar otimistas. Doutora, a senhora tem um minuto para falar com os seus telespectadores. Diga, fique à vontade. Tenho muito costume de falar com os telespectadores, eu quero falar com os homens, agradecer a todos. A gentileza. É muito interessante um espaço desse para a gente discutir um pouco da advocacia pública. Agradeço, espero que a gente possa ter deixado algo claro na cabeça das pessoas, daquilo que é tão importante para nós. Não é realmente uma necessidade só corporativista, claro que não podemos tirar isso de mente, não seria hipócrita. Mas é uma necessidade mesmo de contribuir para a realização de uma administração pública que entendemos mais eficaz. E as senhoras e os senhores que nos assistiram, mantenham a esperança, é sempre possível. E nos aguardem na outra terça-feira também, quando voltaremos aqui. Boa noite e até outra oportunidade. Boa noite e até outra oportunidade.